Domingo, ó. A carninha assada, maionese, um arrozinho da hora e um refri. Ó o marido que fez a boia, né amor? Sim, tudinho. Eu fiquei de folga hoje. Gente, tá uma delícia essa comida. Só eu e o marido, ó, vou fazer um pouquinho só pra nós. Supimpo de bom, né amor? Isso aí, gente. Bom almoço a todos. Olha lá. Saco, nossa. Mas tu faz, né amor, de vez em quando? Seguido. No caminhar era tu que cozinhava, né amor? Uhum. Cozinheiro. Nossa, gente, tá muito bom. Bom mesmo. Depois me passa o pepino, né? Ó. Tu não vai tomar refri, né Marinho? Uhum. Marinho, não é muito de refri. Aí, gente. Almoço, pimpo de bom. Bye, bye. Eu deixei mais tempo no leite. Ó, pessoal, agora a gente vai comer a sobremesa. Aí, como é que ficou, ó. Bem cremosa. Uma delícia. Tá bom, amor? Uhum. Ó. Bem cremosa. Boa mesmo. Não foi porque eu que fiz, gente. E tá uma delícia. Bem cremosa. Não é, amor? Tá bom. Tá bom. Ó, amor, tá empuxado. Isso aí, gente. Lá a gente vai pra casa, ó. Aqui. Pra lá a gente vai pro lado da praia. Gente, a gente já almoçou. Comemos a sobremesa. Agora nós vamos dar uma volta. O marido vai fechar a porta da casa. E o portão. A gente vai dar uma volta aí em roda da cidade. Aí, depois... Mostro pra vocês, tá? Bora lá, passear com nós. Vamos lá, gente. Boa. Vamos lá. Bora lá. Ó, pessoal. Hoje é domingo. Tá um dia bonito. Bonito. Aí, eu e o marido resolvemos dar um passeio voltando a cidade, né, amor? Sim. Aí, vamos dar... Sair um pouco de casa. Nossa rua. Lá no fim dão, lá é o marido. Tá nossa rua. Será que tá boa a rua, né, amor? Não tá tão ruim esse buracado. Teve uma eco. Tava bem ruim. Tá boa. Lá é o mar, ó, gente. Lá, ó. Tá duas quadras e meia, né, mãe? Tá nossa casa. Não, não chega bem em duas e meia. Duas quadras não tomam. Ah, botaram a casa pra vender. Ah, tá bom. Bem pertinho do mar. Essa casa aqui, gente, uma vez, tá pra vender, ó. Aí, a gente veio ver pra comprar, mas... Tava fora do nosso orçamento. Né, amor? Aí, o marido. É, tiraram os pau dali, ó. Ai, mas eu não gostei muito lá na areia. Ai, eu tenho medo de ir lá. Tá, para aqui, ó. Que bom, né? Aí, pessoal. Lagerizada, jogando bola. Tá aí o nosso mar, ó. Ai, ó, que legal, ó. É, mas... Quase uma semana, ele não tinha vindo aqui, hein? É, olha aí, ó, gente. Tinha um marzão aí, ó. Viu? Tá aí. Uma hora que acalmar o vento, coisa, a gente vem tomar um shima. Né, amor? Ah, não. Aqui é inverno, verão. O vento não vai, então o trão vai vir. Ah, mas acontece que é frio, né? Ah, tem uma rede aí, ó. Aí, ó, gente, ó. Vai, vai, vai. Vamos lá. Eu ia tirar o outro, vai. Tem uma pontezinha lá, ó. A gente já tirou foto naquela ponte lá. Nossa, o pescador tá no direto aí, né? Que bom, né? Tiraram aquele monte de areia aqui, porque eles não dava pra passar, senão o carro atoava. Mas agora no verão eles botam de novo. Porque ele leu os pescadores pra poder entrar com os trator pra puxar as redes. Olha essa casa aqui, ó, que bonita. Isso aí que a gente queria comprar. Só não passar pra buscar pra beira da praia. É verdade. Não é que nem lá no cassino, que é permitido. Ah, lá no cassino não é bom, né? A gente consegue lá na beira, lá, andar de carro. Aqui não pode. Ah, mas lá no lado dos pescadores pode, pra cá, do lado do banheiro, esse daqui não. Porque, se não, dá uma coisa ali na divisa com o quintão ali, pode. É. Isso aí, gente. Viu o nosso mar? Nosso pedacinho de mar? Ali que a gente toma banho no verão. Ó, pra lá é o centro. Lá é o centro. Lá é o centro. Obrigado.